Olha, eu como uma criança dos anos 90, quando pensava que talvez um dia seria feito um filme mais mainstream baseado naquela lenda do Chupacabra, que se você é da mesma época que eu, provavelmente te assustou muito na tua infância esse filme seria um filme de terror, porque como eu falei, esse era um grande pesadelo para as crianças dos anos 90 e o que eu menos esperava é que um filme lançado pela Netflix, por exemplo, seria uma aventura infantil com um Chupacabrinha fofo que se tornaria amiguinho do protagonista infantil, mas já que é isso que o filme Meu Amigo Lucha, que em inglês é Chupa e eu acho que foi uma boa ideia mudar o nome tanto assim para o português, é um filme que faz bem aquilo que ele se propõe a fazer mesmo que não inove, não é um grande filme, mas ele é um filme bem decente na sua proposta O menino Alex, Evan Whiten, é enviado ao México a contra gosto para passar um tempo com seu avô um antigo lutador de luta livre, vivido por Damien Bichir, e seus dois primos Lá, um filhote de Chupacabra, desmembrado de sua família, vai cruzar seu caminho É de certa forma também surpreendente que esse filme seja dirigido pelo Ronas Cuarón, que é filho do Alfonso Cuarón porque o Ronas parece que tem uma sensibilidade bem diferente do pai, que é diretor de filmes mais adultos mais conceituais e muitos de ficção científica, como Gravidade, como Filhos da Esperança também fez Roma, que é um filme bem mais adulto, como eu falei apesar de lá no começo da carreira ele ter feito A Princesinha então talvez o Ronas Cuarón esteja ali tentando trilhar a mesma jornada do pai, começando no cinema infantil talvez para aprender um pouco, não sei, acho que é só uma teoria aqui Esse é um filme que tem os seus arquétipos bem definidos, que tem o seu maniqueísmo, a sua luta de bem e de mal muito determinada e muito fácil de entender, muito didática assim como é também o arco de aprendizado do protagonista então uma criança pequena vai conseguir assistir e vai conseguir entender com bastante facilidade até porque às vezes o filme explica isso também através dos diálogos tudo aquilo que o menino está passando, tudo aquilo que ele está aprendendo apesar de que para os pais ou para os adultos que se aventurarem a assistir o filme ele vai ser um pouco repetitivo em relação a tudo que a gente já viu antes nessas fantasias infantis mesmo sendo um filme que tem essa proposta eu não gosto muito daquele chupacabra tão antropomorfizado que tem aquelas expressões tão domesticadas e tão humanas em um filme que tem muito pouco de tensão eu acho que dá para fazer as duas coisas dá para fazer uma aventura muito mais infanto-juvenil ou mesmo infantil com um pouco mais de ameaça e aqui a ameaça, é claro, é representada principalmente não pelo chupacabra mas pelo caçador ali, pelo cara que está a serviço das grandes corporações que querem o sangue do chupacabra e que é vivido pelo Christian Slater esse filme ressuscitou o Christian Slater para viver o vilão mas por outro lado, acho que o filme tem um bom elenco o protagonista faz bem o seu papel tem as duas crianças mexicanas que eu acho que são as estrelas do filme que são a Ashley Sierra e o Nicolas Verdun que são duas fofuras ela já uma menina mais pré-adolescente cheia de personalidade, cheia de liderança inclusive e ele um menininho muito mais fofinho, muito mais endiabrado gostei do núcleo infantil, o que não é fácil normalmente os diretores têm dificuldade de extrair interpretações mais naturais mais convincentes das crianças essas aqui dão conta do recado e no final do filme, mesmo que ele faça o beabá mesmo que ele siga a cartilha mesmo, né passo a passo dos filmes desse gênero sem em nenhum momento arriscar nem para um lado nem para o outro o filme acaba esquecendo uma parte importantíssima da história que se você assistiu a um ou dois filmes parecidos anteriormente você já estava esperando era quase óbvio, certo que esse momento viria, que é o momento do protagonista ser visto no final da história de novo lá na escola dele nos Estados Unidos pra gente perceber o que ele aprendeu com essa viagem toda pelo México essa experiência com os primos e com o avô e também com todas as aventuras que ele viveu ali com aquele chupa cabrinha amiguinho é uma comida de bola bem grande enfim, é um bom filme, é um filme razoável é um filme bonitinho que eu acho que não vai ofender quem for assistir junto com os filhos e eu quero que vocês venham aqui me dizer se vocês gostaram ou não gostaram concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica e curtam esse vídeo, se inscrevam no canal eu vou deixar desse lado aqui o meu ícone pra você clicar em cima e se inscrever não se esquece também de clicar no sininho em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui e desse lado eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo que de certa forma tem relação com esse aqui pra você assistir na sequência, tá bom? eu vou ficando por aqui um abraço, tchau